Parlamentares e jornalistas brasileiros que foram aos Estados Unidos denunciar os abusos do Judiciário Brasileiro fizeram um balanço positivo das agendas em solo americano. O deputado Marcel Van Hatten afirmou, por exemplo, que o mundo agora sabe que o Brasil vive uma ditadura. Em vídeo, o deputado Gustavo Geyer falou que o balanço foi melhor que o esperado. O deputado Chris Smith vai entrar com uma proposta no Congresso, no plenário daqui dos Estados Unidos, que chama Brazilian Act, o ato do Brasil, que vai mostrar para todos os congressistas que o Brasil hoje espelha a Venezuela no que diz respeito ao uso da máquina estatal do Estado para reprimir, perseguir, criminalizar um espectro, um lado do espectro político. Então, sinceramente, a gente fez uma viagem em novembro para cá, mas sem comparação, essa tem sido muito mais proveitosa, muito mais proveitosa mesmo. Abrimos novas portas, temos contatos com pessoas do alto escalão, o partido republicano aqui, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Bom, Silvio, a audiência no Congresso americano acabou sendo vetada, mas, pelo visto, a viagem teve um balanço, um saldo positivo pelos deputados brasileiros. Sem dúvida, Paula. É um movimento importante, como a gente comentou aqui ao longo da semana, porque essa comitiva de deputados, também teve a presença de jornalistas brasileiros, leva para fora das nossas fronteiras um retrato que, seguramente, muita gente nos Estados Unidos e em outras partes do planeta não tem a partir da mídia tradicional, a mídia que, tradicionalmente, normalmente reverbera lá fora. A revista Oeste, que é uma revista independente, é uma exceção. Mas a mídia tradicional, hoje, ela passa pano e, aliás, ela gosta do que está acontecendo no Brasil. Uma perseguição, a palavra é essa, a um espectro político, que é o espectro da direita, dos conservadores e dos liberais. Portanto, esse consórcio de governança, e aí temos a figura do judiciário brasileiro, as altas cortes, o Palácio do Planalto, com um partido corrupto de volta ao poder, e, talvez, disposto às velhas práticas do passado. E a mídia tradicional que coaduna com tudo isso. Nós temos esse consórcio que precisa ser mostrado. É importante levar para os Estados Unidos, por exemplo, que é o país símbolo das liberdades, que uma democracia, até ontem, constitucional e plena, e que defendia e que prezava pela liberdade de opinião, de imprensa, direito de reunião, está retroagindo. Há um retrocesso na nossa democracia, especialmente no sentido do cerceamento das liberdades. Liberdades em redes sociais, que é um advento, é a luz do hoje. Liberdades nas ruas demoram muito para o brasileiro perder o medo e voltar às ruas. Aconteceu recentemente. Mas, depois do 8 de janeiro do ano passado, muita gente ficou com medo, atônita, com medo justamente de represália por parte da polícia política e do judiciário. Então, o recado está dado lá fora. E é claro que os Estados Unidos sabem muito bem o que acontece na Venezuela. E é claro que os Estados Unidos vão entender agora mais do que nunca, porque, no Brasil, o atual mandatário da República estendeu um tapete vermelho para o ditador Nicolás Maduro. Afinal de contas, como eu tenho dito, a Venezuela é logo ali.